Zé, uma pergunta. Se você fosse ajudar alguma ONG, qual seria? Qual tipo seria? Eu já ajudo, e aí eu queria só que vocês respeitassem, porque eu não faço disso uma propaganda nunca. Eu ajudo qualquer ONG que tem a ver com criança. Sim. Sempre. Essa, no caso, é uma creche no Rio de Janeiro. Eu só não quero fazer propaganda disso. Mas às vezes até falo. Se você for no meu Instagram ano passado, eu sempre sou o Papai Noel dessas crianças. Que é uma delícia. São crianças de quase 5 anos. Por exemplo, ano passado era Covid. A gente está discutindo se a gente vai fazer esse ano ainda. No passado eram, acho que eram 45 crianças. Eu gravei 45 vídeos de Papai Noel. Dizendo, ô Leandro, esse ano o Papai Noel não pode ir por causa de um bichinho chato. Chama Covid. Mas olha, o seu presente está aí. Eu mandei o presente para eu, a Clarice, que é uma parceira incrível. E é um... Chama-lá Luzia Moura. E é a grande avó, que já faleceu até, mas é que foi a criadora disso. Mas, para responder maior, sim, a minha opção é criança. Se você tem uma ONG de criança, eu vou ajudar, porque é isso que faz o mundo mexer. Eu acho que tem mil causas lindas de fome, a pobreza extrema, animais, violência doméstica. A minha escolha é criança. Dá motivo para essa criança crescer gostando de estar nesse mundo. Ela vai cuidar dos bichos, ela vai ser um marido que respeita a mulher, ela vai ser uma mulher que se respeita. Ele vai ser um gay ou uma lésbica que sabe o lugar dela no mundo. Faz dessa criança uma pessoa digna. E aí as coisas vão ficar mais legais. É isso. Se você cuida de bicho, acha incrível também. Mas a minha opção é isso. Mas é que você sabe que, normalmente, assim, quem ajuda... Quem critica o que a pessoa escolhe ajudar, normalmente, é quem não ajuda ninguém. Ah, mas isso é o acostumado, né? Quem ajuda alguém, como você falou agora. Você ajuda bicho? Lindo. Você ajuda? Lindo. Porque quem ajuda um, sabe que o trabalho que ele faz é desse tamaninho. E que bom que você ajuda a criança, que eu ajudo o bicho e que outra pessoa ajuda outra coisa. Faz o que dizer? E todo mundo ajuda. Agora, fome. Você conhece a... Eu não vou saber falar o nome dela, porque é a Lesie. O Twitter dela é a Lesie. Não sei se você já ouviu falar. Ela é jornalista também. E ela tem uma ONG, ela ajuda bastante. Mas eu tô falando dela porque uma vez ela falou assim. Vocês vivem me criticando, ela recebe muita crítica. Tipo assim, você ajudando bicho com tanta criança. Você ajudando bicho com isso aqui. Aí ela falou assim. Olha no meu histórico aqui quantas vezes eu fiz... Como fala? Campanha. Sim. De arrecadar pra creche, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E toda vez que eu faço, quem colabora são as mesmas pessoas que colaboram quando eu faço pra bicho. Então, o que que acontece? Quem quer ajudar, só ajuda. E pronto. Quem quer criticar, só vai criticar. Então, não era pra essa pessoa que tá lá. Lá, lá, lá. Cadê criança? Cadê criança? Olha que eu me movimento pra ajudar a criança. Cadê vocês? Onde vocês estão? Você não vai converter essa pessoa. Não vai. Deixa ela te criticar. Você é mais forte. É muito importante. Já falou sempre. Quando eu até vim aqui no Flow também. A gente falou muito de hater, essa coisa toda. É o seguinte. Você não vai. Você não vai convencer ninguém. Esse hater, essa hater. Tá lá. Mesmo. Jura. Você acha que você vai afetar o que eu acredito no mundo? Vai me fazer. Ah, é verdade. Eu vou ajudar a outra coisa. Ou eu vou gostar desse artista porque você mandou gostar. Não. A gente, graças. Por isso que é bom ter 58 anos. Eu posso aprender. Eu vou aprender muita coisa ainda. Mas eu já sei as coisas que eu quero dizer não. Entende? E uma delas é hater. Aham. Música 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 Música